Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é... Quiz, Enigmas e Desafios! Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. Anote quantos você acertou e fique até o final para descobrir sua pontuação. Agora bora para o jogo! Se inscreva no canal! 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 E aí? Quantos você acertou? Conta para mim nos comentários! Pessoal, me mandem também nos comentários sugestões e ideias para vídeos novos! Já deixe seu like e se inscreva no canal! Até a próxima! E aí? E aí? E aí? E aí?